A Associação Amigos do Autista de Barretos decidiu na manhã desta quarta-feira paralisar o atendimento a seus alunos. É que os funcionários, sem receber salários já há três meses, decidiram cruzar os braços. Os pais dos 16 assistidos foram avisados da paralisação e assim as salas de aulas ficaram vazias. Os 15 funcionários da entidade até permaneceram no local, mas sem qualquer atividade. A cozinha também não funcionou e segundo essas funcionárias, o que foi passado é que os convênios estão atrasados, sendo o municipal sem repasse já há três meses e o federal sem qualquer verba já há cinco meses. A decisão de parar em movimento grevista prossegue até que uma solução seja dada para que os salários sejam finalmente restabelecidos. O Paulo Maia é complicado porque é o que eu te falei, a gente tem vários segmentos, tem vários profissionais, tem professor, tem médico, tem enfermeiras, tem um quadro bem complexo. É difícil lidar com quem está com o salário atrasado, né? A gente fica sem saber o que fazer porque não parte da gente o pagamento deles, o pagamento deles vem de outra fonte. Então a gente fica de mãos atadas, mas hoje o pessoal chamou para fazer uma reunião, diz que sai aí um entender sobre esse problema do pagamento e a gente vai esperar até a tarde para ver o que vai fazer. Essa é uma situação delicada. E como que ficam as crianças sem ter aula? Eu acho que a partir das quatro horas da tarde, quatro e meia da tarde, a gente tem um parecer para saber o que a gente vai fazer com o funcionário da AMA. E as crianças também, que é importante, né? A gente, a família trabalha, precisa da escola. E eu acho que aí todo mundo precisa um do outro, a gente vai fazer as coisas dentro do que está dentro do cabimento possível para não prejudicar ninguém, nem pai de aluno, nem aluno, nem nada. Entendeu? É um bom caminho para todo mundo. É receber e todo mundo volta sossegado. Entendeu? É um bom caminho para todo mundo.